Um simples módulo pequenininho como esse é capaz de detectar a quantidade de raios ultravioletas que ele está recebendo. Olha, um módulo simples de conectar no Arduino e fácil de programar, mas que dá para você fazer muita coisa bacana. Imagine você fazer um projeto para detectar o quanto de raio ultravioleta está recebendo e com isso informar para alguém se ele precisa ou não se proteger do sol, colocar um protetor solar. Vamos lá, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer as conexões e a programação também, como todos os vídeos aqui da série Módulos para Arduino. Se você está chegando aqui no canal e ainda não nos conhece, eu sou Flávio Guimarães, sou especialista em lógicas de programação e Arduino. Sou formado em ciências da computação e já trabalhei mais de 20 anos em grandes empresas desenvolvedoras de software. Vamos aprender então sobre esse sensor? Vem comigo! Para começarmos, vamos falar sobre as conexões. E já te adiantando, quem quiser dominar o Arduino, eu vou te recomendar o curso de Arduino. É um curso de Arduino que eu preparei, está aqui embaixo na descrição do vídeo, o link, para que você possa acessar e ver como que é esse curso. É um curso que você vai aprender do zero e vai aprender tudo, é um curso bem completo, para que você domine o Arduino e não só fique copiando os projetos por aí e às vezes até quebrando a cabeça. Com esse curso você vai criar o seu projeto, colocar em prática o que você tiver de ideias. Olha, a conexão é muito simples. Inclusive, repare que nós temos o projeto aqui dividido em duas partes. A primeira parte é o sensor em si, uma conexão apenas com três fios. Já a segunda parte são esses três LEDs que nós colocamos, para que você possa ver o quanto de raio ultravioleta que ele está recebendo. Então, você pode fazer com o seu projeto outras coisas em vez de três LEDs. Pode colocar um display, colocar, por exemplo, um VibraCol como esse, ou seja, assim como você tem dentro do celular que vibra, e você tem esse dispositivo que vibra também, é como se fosse um LED para deficientes visuais, por exemplo. Pessoal, eu queria agradecer a Arducor, que nos enviou esse módulo sensor de UV, e graças a eles estamos fazendo esse vídeo. Dá uma passadinha lá no site deles, o site está reformulado, tem muita coisa nova lá na loja, e o link está aqui na descrição. Bem bacana, fica a dica. Vamos falar aqui primeiro do sensor. O sensor, então, tem três conexões. Uma conexão está ligada no GND, e a outra no VCC 5V. Esse módulo funciona com uma alimentação de 3 até 5V. Então, dá para ligar ele junto também com o ESP, com o Raspberry, com os outros módulos aí. No Arduino, a gente ligou ele direto nos 5V. E o terceiro pino, está aqui como ALT, ele está ligado em uma porta analógica do Arduino. Então, nós vamos receber a informação dos raios UV convertidas para tensão, por isso aqui a porta A0. Essa tensão que será recebida será entre 0 e 1V. Então, nós vamos usar essa informação e vamos converter essa informação para a quantidade de UV. A outra parte do circuito não é específica desse módulo, mas sim para que a gente possa ver, de acordo com a incidência de raios UV, qual é aqui o LED que será ligado. São 3 LEDs simples, ligados cada um com seu resistor de 220 ohms, o que pode ser aproximado um pouco mais, um pouco menos, não tem importância. E todos ligados aqui em portas digitais, no caso nós colocamos nas portas 2, 4 e 6. Todos aterrados aqui também no GND. Bom, com essas conexões, agora vamos entender a programação que você vai ver que é bem simples. Só lembrando, se você está acostumado a ficar copiando os programas de Arduino, e quebrando a cabeça para juntar, dá uma passadinha lá no curso de arduino.net, dá uma olhada lá, quantas aulas o curso tem, é um curso que vai fazer com que você domine, não só a eletrônica básica, como também a programação, a lógica de programação. E olha, aqui no programa nós temos, já de forma bem organizada, e ele está aí na descrição do vídeo também para você baixar, pode baixar, é legal para você ter como exemplo. Então nós temos nenhum uso de biblioteca, ok? Temos aqui as definições dos pinos dos LEDs, não especificamente do módulo, mas aqui sim o pino onde o módulo está ligado, que está na A0. Algumas definições, como liga, desliga, high, low, isso para facilitar o entendimento do código. Depois, aqui embaixo, vamos utilizar duas variáveis que serão utilizadas para o cálculo da quantidade de raios UV. O valor lido e o índice de UV já convertido. Inicialmente, eles começam com zero. No setup, a gente tem que definir os modos dos pinos. Vamos definir, então, os pinos dos LEDs como output e o pino do módulo, veja, como input, ok? Não precisa ser input pull-up, o módulo já tem o resistor de pull-up internamente. Finalizado o setup, agora sim a gente passa para o loop, onde o Arduino fica executando constantemente. Olha, a leitura do módulo está lá embaixo. Então, como o loop é executado uma vez após a outra, então, repare, a primeira vez que ele é executado, o índice UV está como zero, correto? Então, ele vai passar batido aqui e não vai executar nada, a não ser esse trecho aqui de baixo, que ele vai ligar o verde e desligar os outros LEDs. Ele faz aqui uma espera de meio segundo, para ele não ficar com uma leitura muito rápida. E aqui é onde existe a leitura do sensor. Com o comando analog read, na porta onde o sensor está ligado, isso é guardado na memória com a variável leitura UV. Essa variável será convertida usando a função map. Como essa variável tem uma faixa entre 0 e 1.023, se a porta pudesse variar entre 0 e 5 volts. A gente, sabendo que o módulo não envia mais do que 1 volt, então, a gente já fez aqui um cálculo e colocamos com que esse valor lido vai variar entre 0 e 203. Você pode ajustar aqui, se você achar melhor. E esse valor lido nessa faixa, nós queremos converter para um valor entre 0 e 10, que são os valores que definem a quantidade de raios UV. O 0 significa praticamente nada, um fator muito baixo de UV. Já o 10 é muito UV, saia porque você está se queimando ali com certeza. Então, existem as faixas intermediárias que indicam já os níveis mais baixos, indicam alguma tensão, e os níveis médios e altos indicam perigo para a sua pele e para a sua saúde. Depois, nós temos aqui isso sendo mostrado no monitor serial. Caso você tenha o Arduino ligado no computador, você consegue ver, através do monitor serial, esse índice calculado. E uma vez que o índice foi calculado, veja, a próxima vez que ele passa pelo loop, então, ele passa pelas condições. Se esse índice for maior ou igual do que 8, veja, ele vai ligar o LED vermelho. Se ele for maior do que 6, ou seja, entre 6 e 8, ele vai ligar o amarelo e o vermelho, como se fosse um laranja. Se for maior do que 3, ele liga o amarelo apenas, e abaixo disso, ele liga o verde. Eu já carreguei esse sketch no Arduino, ele já está funcionando, e vamos agora, então, fazer uma simulação de funcionamento. Para isso, eu tenho esse aparelhinho aqui com 4 lâmpadas internamente emissoras de UV. São lâmpadas mais ou menos como essas lâmpadas de luz negra, especificamente são lâmpadas que emitem luz ultravioleta. Esse aparelho aqui, por exemplo, é utilizado em salões de beleza para secar o esmalte de unhas das mulheres. Então, como ele emite ultravioleta, nós vamos ligá-lo e vamos colocar o sensor sobre os raios ultravioletas. E para a gente acompanhar não só os LEDs, vamos abrir na tela o monitor serial. Veja que ele está, iniciou agora, e o índice UV que está detectado é zero. Tranquilo. A partir do momento que a gente começa a colocar ele sobre a luz, olha, eu estou inserindo, veja, já o índice já foi para 1, 2, olha, eu vou colocar ele mais para dentro, olha, já foi para 4, e olha que legal, aqui o LED segue aquela lógica, está vendo? Se a gente está com ele fora dos raios UV, o LED fica verde. A gente começa a colocar o sensor nos raios UV, ele vai ficar amarelo, e olha, mais próximo ainda da lâmpada, ele já começou lá, olha, já foi para o índice 7, e ele já ficou aqui laranja. Então, de acordo com a quantidade de UV, a gente consegue identificar isso aqui nos LEDs. Um projeto muito simples que dá para você fazer várias ideias aí, não é verdade? Pessoal, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!